I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal. Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Olha que delícia, olha que delícia, que gostoso. Que espetáculo, gente. Olha a calcinha Nina, que foi a ganhadora do clube da Luluzinha de dezembro, e agora a gente vai tá fazendo o corte dessa maravilha, vou fazer pra mim, porque dá licença, eu vou pra praia. E ela tá ficando magrérrima. Estou mesmo, lindíssima! Tudo com alimentação, viu? Alimentação saudável. É. Manu que fala saudável. É saudável, né, vó? É saudável. Olha que coisa mais linda. Linda mesmo. Praia, vou arrasar na praia. Essa daí já é minha. Agora, esses acessórios aqui da dona Prisma, Prisma X, caso você queira adquirir, ó, www.prismax.com.br. É, vou deixar na descrição do vídeo aí, caso você queira comprar essas maravilhas, viu? Eu vou tá fazendo de outra forma aqui, pra você que não tem condições, ou não quer comprar, né, ou na sua cidade não acha, então eu vou dar outra opção aqui, essa que eu vou fazer pra minha pessoa. Tá bom? Vamos lá pro corte. Amores, eu ia começar cortando aqui, mas eu, a minha laica praia tá tão certinha, que eu tirei uns rolotê nela. E eu já vou aqui tirar os rolotê, que pra mim vai ficar melhor. Vou tá dobrando aqui. Vou dar algumas opções também pra vocês. Vou acertar aqui, que ignora os barulhos. Tá meu filho trabalhando ali na casa dele, que é em cima da minha. Máquina ali, botei meu cobertor pra lavar aqui. E olha que tá tudo nublado. Mas sai da máquina, ainda botei aí na minha máquina, tem a opção mais seca. Eu coloquei a opção, sai praticamente seca. É o luxo. Um ventinho, questão de minutos. Quem inventou a máquina de lavar, deveria ter se arrebatado vivo. Acho que esse homem tem garantia no céu. Então, eu vou cortar o meu rolotê 2 centímetros. Se você quiser cortar 2,5, você corte. Vou cortar 2,5. Qualquer coisa na máquina lá, eu... Dá uma comidinha. Eu dou uma comida. Não. Eu vou fazer algumas alterações, dando algumas opções pra vocês. Então, fica ligado aí na confecção. Ô, não, você não marcou, não. Eu não preciso marcar, não, amor. Aqui o olhômetro, Fia. Fica mais certo do que o que eu marquei. Eu acho que aqui é suficiente para os meus rolotes. Aqui, se caso precisar, porque eu prefiro cortar menos do que cortar mais e desperdiçar. Se precisar de um ou dois, eu venho aqui e corto mais um pedaço. Agora, eu vou cortar pra mim a GG. A G daria pra mim, quem sabe até a M, né? Mas, o que é que eu visualizo nessa questão? Ela é mais alta. Mesmo que vai ter o elástico encapado. Ixi, eu tinha até esquecido do elástico encapado, ô meu pai. Mas, depois eu... Vou tirar aqui pra baixo. Que aí, depois eu tiro aqui, que essa parte aqui tá mais retinha. Essa aqui já tá... Ela é mais alta. A GG tá mais alta. E aqui também é mais larga. Pra gente que tem umas, né? Umas coisinhas que eu não tenho. Não tem o quê? Não tem SP em casa, não? Oxe! Eu, linda, maravilhosa, maga. Não tem, não. O SP está lá no meu quarto. Tá mesmo. Ai, vamos sair de casa e a gente já tomou pó do meu SP. Ai, meu Deus do céu. É gravíssimo. E sem contar também que ela tá usando a Lycra Praia. É, eu estou usando a Lycra Praia porque eu quero mais compressão. Né? Você pode tá fazendo ela na suplex. Suplex Light. É bem gostosinha, né? Mas eu quero que algumas coisas que não são minhas, mas que estão em mim e está até derretendo, fique mais apertadinha. Aguarde, viu fotos? E outra coisa, vou pra praia sozinha. Tá um nojo, fia. Sozinha, sozinha assim, daqui de casa, né? É. Dá um fora nesse povo daqui. Maravilha. Minhas condições não permitem no momento, meninas. Vou casar, então assim, não está permitindo os passeios. Ó. Costa GG dobrado. No molde tá escrito dobra, é porque esse aqui eu não coloquei só nenhum tamanho. Ela colocou no P. Tá vendo? Dobrado. Mas vai tudo escrito no seu molde. Se você quiser receber na sua casa, o molde lá já vai assim, escrito, quantos centímetros de elástico encapado na cintura, quantos centímetros cada rolô ter, tudo bem explicadinho aí. Você que quer participar do clube da Luluzinha, que é o meu grupo aqui do WhatsApp, vou deixar no primeiro comentário aí o meu WhatsApp fixado aí pra você já comprar modelagem, já entrar no clube e de quebra Aprenda comprar o curso. Curso de lingerie que tá na promoção esse mês de 30% de desconto. Tá aqui, ó. Vou deixar linkado aí também o link do curso aí pra vocês que têm interesse. Pra iniciante, viu, meninas? Puxa aí, ó. Economize. Economize. Olha aqui embaixo. Vai sobrar isso aqui porque aqui embaixo... Foca, gente. Tá focado. Ó. Tá bem menor, tá vendo? Então, por isso que eu tô desperdiçando esse aqui. Vocês sabem que eu não desperdiço nada. E ensino vocês ainda a aproveitar tudo. Tá vendo como ela gasta pouco material? Pouquíssimo material. Prontinho. Só cortar. Não precisa deixar mais de costura. Já tá tudo certinho. Aqui nas pernas a gente vai tá usando elástico e rebater. Elástico de... 7 milímetros. 8 milímetros, pode ser. Todo cortadinho. Frente e costa na laica praia. Agora aqui a gente já vai tirar... Agora aqui, meninas, eu vou tá tirando o meu elástico... Aqui no canal tem o que, gente? Tutorial de como você encapar um elástico perfeitamente. Tem vários macetes, várias dicas, tudo bem explicadinho por lá. É só você colocar aí no YouTube como encapar um elástico perfeito. Se transforme costurando. Que vai aparecer aí pra você um dos primeiros vídeos. Eu já medi aqui... A minha cintura. E essa medida já vai no molde, tá? Já vai no molde, tudo certinho. Agora eu vou... Eu odeio quando fica enrolando aqui. Eu vou dobrar. Não vou dobrar, não. Vou tirar essa parte aqui. Se o meu elástico tem... 4 centímetros... Eu vou cortar aqui... Um quanto, gente? Vai ser o dobro do elástico mais um centímetro da costura. Cinco, quanto? Nove. Obrigada, 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 Brasil. É isso. Então... Nove centímetros. Mede aí tudo certinho. Você que não tem aquele desenvolvimento, você pega uma régua e risca, né? Aqui. Não precisa mais que é isso. E eu já corto. Prontinho. Pra nós encapar o nosso elásticozinho aqui. Certinho. E agora a gente vai tá tirando o forro. Vou arrumar o forro aqui. Arrumei aqui. Agora eu vou riscar. Você pode tá colocando o seu molde, mas como aquela laica tá enrolando, então eu prefiro colocar... O próprio molde. O próprio molde, não a peça cortada. Apesar de que eu poderia tá botando ela aberta, né? Assentaria. Mas... Eu prefiro colocar... Sim, Jennifer. Sabe o que eu descobri? Hum. Gravíssimo. Hum. Nos dois últimos vídeos que a gente fez, não citamos a Dona Mundi. Ah, tu tá de brincadeira. Não, eu tô passada. Choca. Dona Mundi. Dona Mundi. Misericórdia. Dona Mundi. Eu vou ser demitida, mãe. E eu vi também que nós não íamos falar nesse vídeo. Eu lembrei agora. Meu Deus. Dona Mundi do céu. Ainda mais que chegou uma caixa aqui, cheia de material, que ele doou pra mim fazer pro povo desabrigado aqui da Bahia. Então, gente, lembrando vocês que vocês encontram todo esse material lá na Dona Mundi, viu? Tanto a laicra praia, tá? Quanto suplex, forro, elástico, acessão. Tudo você encontra lá na Dona Mundi, tá bom? Sem conta também que você acha essas cores lisas também, cores estampadas assim, sabe? Maravilhosos. Tecidos assim, topíssimo pra você arrasar e inovar aí na praia. Tem pra todos os gostos. Tem pra família inteira, tem pra adolescente, tem infantil. Então, assim, é só você entrar no site deles e é só sucesso, né, mãe? Exatamente. Ó. Lembrando também, gente, que nas suas compras, né, mãe? Acima de 200 reais, eles o quê, mãe? Divide o frete com vocês. Eu tô esperando você fazer a mãozinha. Não, mãe. A do dividir o frete. Eu tô esquecendo. Dona Mundi chora vendo esse vídeo hoje. Meu Deus. Ó, eu já tinha cortado das costas pra adiantar, é o mesmo processo, igualzinho. Lá no vídeo da confecção, eu vou ensinar vocês o que eu faço pra que o forro não fique saindo junto com os rolotei, tá bom? Fica ligado aí na confecção, que eu vou dar muitas dicas nesse vídeo. E compartilha e comenta, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. E no próximo vídeo a gente se encontra. Beijo, 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 beijo. Beijo! Do. Do.